Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram desde o início do ano que é pra mostrar um pouquinho do meu cardápio semanal e aí eu gravei pra vocês durante 5 dias o meu cardápio do almoço e mais pra frente se vocês quiserem eu posso gravar outros tipos de cardápio então quem quiser conferir o meu pouquinho do que eu como no meu dia a dia durante 5 dias, de segunda a sexta, é só continuar assistindo o vídeo Recapitulada, no início do ano eu comecei a fazer reeducação alimentar e durante o ano, gente, eu mantive muito certinho por uns 5 meses e depois eu comecei a me perder um pouco no foco, mas não totalmente eu tirei muita coisa da minha vida, sabe? Fritura em excesso, refrigerante durante a semana açúcar, eu só uso o açúcar melhor pra saúde, não uso mais o açúcar normal o sal principalmente, hoje eu tempero as comidas com sal melhor pra saúde tipo sal marinho, sal Himalaya evito muito usar os alimentos industrializados por exemplo, temperos também que são mais industrializados eu prefiro aqueles temperinhos mais naturais, aqueles de papotinho eu até fiz uma hortinha aqui em casa pra poder cultivar os temperinhos pra poder ajudar mesmo na alimentação do dia a dia muita coisa, gente, eu cortei, sabe? muita mistureira de carboidrato com carboidrato ai, gente, eu cortei muita coisa, sério, eu cortei muita coisa o vídeo de hoje é arroz integral aqui eu coloquei uma salsinha pra dar um cheirinho, um gostinho também bom na parte de cá, ó, nós temos alface, tomatinho, cereja a gente ama saladinha e eu como quase todos os dias aqui tem chuchu cozido às vezes eu faço chuchu no vapor com ovo e tal, refogadinho mas eu gosto mesmo dele cozido pra colocar temperos e tal na hora de comer feijão, tá sem tempero porque como eu cozinhei hoje eu gosto dele sem tempero no dia aí amanhã eu já tempero pro próximo cardápio e aqui é uma omelete pra dar uma variada omelete de ovo com couve, tomate e esse é o cardápio de hoje aqui tem o suco natural de caju e aqui do lado tem azeite pra colocar na salada sal Himalaia rosa, que é uma delícia e o limão nesse spray pra poder colocar também na salada e aqui um molhinho de alho no nosso cardápio de hoje nós temos arroz integral couve refogada, tutu de feijão, que é uma delícia ovinho cozido aqui é um frango grelhado primeiro eu abafo ele com um pouquinho de água e temperado, aí ele cozinha e após isso eu destampo e deixo ele grelhar pra ele ficar assim, coradinho aqui temos uma salada de legumes com beterraba, milho verde brócolis e tomate cereja com azeite, sal Himalaia e o nosso suco é suco de limão natural bem geladinho de hoje é basicamente focado na batata doce eu fiz ela grelhadinha coloquei o orégano, fica super saborosa aí é só regar um pouquinho de azeite que fica incrível aqui eu fiz legumes no vapor cenoura e vagem feijãozinho temperado um pouquinho de farofa e um bife grelhado, gente com um caldinho com pimentão aí eu fiz ele abafadinho ele dá esse caldinho muito gostoso e por fim a couve refogada e o suquinho natural também o final de hoje é um arroz integral com brócolis aqui tem uma saladinha de alface com tomatinho cereja chuchu cozido isso aqui é frango assado, gente eu asso ele sem nenhuma gordura sem nenhum óleo e por si só, à medida que vai assando vai soltando o óleo aí vai ficando desse jeito bem crocante tempero com temperinhos naturais e coloco alecrim pra poder dar um gostinho bem saboroso aqui tem batata baroa e feijão e suco natural e esse é o nosso cardápio de hoje de hoje é uma macarronada integral temperada com um molho de manjericão de carne eu coloquei aqui o salmão que é o salmão e azeite da Gomes da Costa ele vem um filezinho é muito gostoso aí eu coloquei no meio e coloquei por cima também e pra decorar coloquei a azeitona com a salsinha e no meio tem milho do Leandro não porque ele não gosta e de suco hoje temos suco de laranja natural cardápio rapidinho que eu gosto de fazer sempre na sexto-feira que é o dia que eu tenho mais coisas pra fazer e é o dia de faxina durante a semana geralmente eu sigo uma dietinha assim como eu mostrei pra vocês uma alimentação um pouco mais saudável mais regrada mas nos finais de semana eu me permito comer mais coisas que eu gosto sabe? coisinhas tipo guloseimas lanches nada muito exagero é claro eu acho que você pode comer de tudo desde que seja em pequenas quantidades né? e que você saiba o que é bom pra você e o que é bom pra sua saúde principalmente vale lembrar também que não é toda semana que eu faço a mesma alimentação cada semana tem uma alimentação diferente uma coisinha que meu esposo quer comer uma coisa que eu quero comer e aí vai acrescentando e fazendo um cardápio diferente diversificado é, se vocês quiserem eu posso estar gravando o cardápio do café da manhã ou do café da tarde ou até mesmo o lanche da noite aí vocês me falam que eu gravo pra vocês e se gostaram desse vídeo não deixem clicar muito em gostei quanto mais vocês clicarem mais eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo de alimentação aqui no canal também tem um vídeo onde eu falei tudo sobre a minha reeducação alimentar vale a pena vocês conferirem aqui abaixo se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui embaixo pra você conferir todos os vídeos em primeira mão quem é inscrito recebe as novidades antes de quem não é inscrito então é bem legal né? e também me sigam nas redes sociais e é isso pessoal mil beijinhos fiquem com Deus muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo tchau 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 tchau